Os motoristas já podem dirigir pela Transolímpica, que vem sendo usada apenas por ônibus e comitivas da Rio 2016. E por causa de uma divergência sobre o valor da tarifa, por enquanto, aproveite você que não é preciso pagar pedágio. Que milagre, hein, Rodô? O sinal já está verde. Desde a zero hora desta sexta-feira, a Transolímpica foi aberta ao tráfego de veículos. A Via Expressa tem 26 quilômetros. Liga o Recreio dos Bandeirantes a Deodoro. As pistas têm capacidade para receber 55 mil veículos. Apesar da abertura oficial, o pedágio ainda não está sendo cobrado. Os carros estão trafegando livremente. Muita gente não sabia e economizou sem querer querendo. O pedágio da Transolímpica vai ser um dos mais caros do país. O valor a ser cobrado será de R$ 5,90, o que dá uma média de cerca de R$ 0,22 por quilômetro rodado. A média nacional é de apenas R$ 0,10 por quilômetro rodado. Os motociclistas vão pagar R$ 2,40. Motoristas que passam pelo bairro de Sulacape não aprovaram a cobrança de pedágio. Prefiro dar a volta do que pegar. Isso daí é uma discriminação com o povo do Rio de Janeiro. Poderia ter pelo menos um pedágio justo. Não só contra o pedágio, mas pelo menos tem que ser justo. Pesa um pouquinho. R$ 5,90 é mole não. Para quem mora nos bairros que são cortados pela Transolímpica, a via já passou a ser uma mão na roda. Mas pagar um pedágio caro incomodou. Todo dia desembolsar esse dinheiro faz diferença, né? As tarifas de pedágio seguem a mesma tabela dos valores praticados na linha amarela. R$ 5,90 para carros. O Tribunal de Contas do município determinou que seja realizado novo estudo de viabilidade que justifique o valor da tarifa a ser cobrada. A previsão da concessionária que administra a Transolímpica é de começar a cobrar os valores a partir da semana que vem. Vai, então todo mundo usar a Transolímpica agora, porque meu filho, semana que vem fica caro. Aí tu faz uma via para desafogar o trânsito, falando que é um legado da Olimpíada. Aí dá um tapa na nossa cara. É tipo fazer assim, quando o pai da gente fala assim, eu compro na volta, sabe? Você fica todo animadinho, mas na verdade é uma chapuletada na tua cara. Pelo amor de Deus. Primeiro que o Rio de Janeiro é uma das poucas cidades do mundo, se não está entre as, sei lá, únicas cidades do mundo, que tem um pedágio dentro da sua cidade. Leia-se linha amarela. Uma via dentro do município que é pedagiada, paga e paga a cara. Eu sei porque eu pago ida e volta todos os dias. Aí você tem uma outra via que é mais um pedágio. Eita nóis, com concessão, ó, bomba. Sabe o que é engraçado, Isabelle? O poder público acabou de fazer, né? Acabou, está prontinho, não tem nada, não tem que fazer reforma, não tem que fazer manutenção, pelo menos não por enquanto. Porque o pedágio é justamente para você fazer reforma para melhoria para quem passa. Justamente. Você pega uma rodovia que está há muito tempo sem reforma, aí você faz uma concessão para que a concessionária faça a reforma e cobre o pedágio, obviamente, com a sua parcela de lucro. Mas, pô, um negócio desse aí eu quero também. A pessoa investe o capital inicial, o seu capital inicial monta tudo, deixa prontinho para você e fala assim, meu garotão, vai lá e agora só bota dinheiro no bolso. Só bota seus funcionários lá, só para botar o dinheirinho no... Boa, doutor Mago, não tinha pensado nisso, é isso, tá nóis, é isso aí. Além de tudo, está novinho, também quero. A gente vai disputar, então, essa licitação, que eu também quero. Vou botar, eu contrato um pessoal para ficar ali naquele guichê, ele cobrando. Coisa mais barata do mundo. Eu não vou ter que passar asfalto, não vou ter que colocar asfalto, não vou ter que pintar nada, está tudo pronto. Vai ficar uns 2, 3, pelo menos a gente espera, uns 2, 3 anos sem fazer nada. 26 quilômetros. Aí quando fizer alguma coisa, eu faço igual aquela empresa de segurança das Olimpíadas, chega aí em cima da área, olha, pô, não sei fazer, não sei o que, dou no pé, eles arrumam outra concessão e fica tudo certo. Aí outra concessão estranha, eita, nós vamos te contar, hein? Que beleza, eu também quero, a gente vai entrar nessa licitação. Vamos montar junto para a gente não brigar, para a gente continuar com o time coeso. A gente vai montar junto e a gente quer participar. E detalhe, vou falar um negócio que vai ficar pé da vida. Pior, a polêmica é a seguinte, eles fizeram um parâmetro de cobrança igual está na linha amarela. E segundo o que a gente sabe, os caras acharam pouco, porque o da linha amarela, segundo eles, está defasado. Sabe quando aumentou? No começo do ano. E, Diego, meu salário está defasado, eu quero que mude todo mês, tá bom, Diego? Meio dia 36.